Hey! P-P-P-P-P-Killis Hey! Zonente Nigga, beauty Porra, maniga, era suposto não fazer essa merda Eu faço parte da unbeat man Oh, shit Hey! Zonente, bitch, 2018 Andra, pleasure Porra, maniga, pleasure in the back Hey! Na back, não, na frente, manito Isso é bife pros niggas Disseram que não é pra responder Mas isso é bife pros niggas Nigga, que bife a mon niggas, nem mon niggas Isso é bife pros niggas Disseram que não é pra responder Mas isso é bife pros niggas Niggas que bife a mon niggas, nem mon niggas Isso é bife pros niggas Disseram que não é pra responder Mas isso é bife pros niggas Niggas que bife a mon niggas, nem mon niggas Isso é bife pros niggas Disseram que não é pra responder Mas isso é bife pros niggas Mão a faca falou de mim Disse o complexo eu não to segui Mas é claro que eu não tenho Mão a faca eu sou pobre Mas ponha na mente que um dia serei mais rico que tu Niga eu não durmo, to sempre a bombar This is true Sou novo Lourenço, avisa já na puta da topru Então no mês 90 vai dar boom Pergunta ao mentalista de onde eu vim 2011 com o Romeu Espaca de um dos meus Sou o melhor, cada meio é um troféu Mesmo 5 quilos, tô sempre acordando Não fale mais, já fecha-me andar Futuro resanho vem aqui sim Are you hear me bitch? Dona Sheep aqui Are you hear me bitch? Dona Sheep aqui Não vai cantar Isso é bife pros niggas Disseram que não é pra responder Mas isso é bife pros niggas Niggas que bifam mon niggas nem mon niggas Isso é bife pros niggas Disseram que não é pra responder Mas isso é bife pros niggas Disseram que não é pra responder Mas isso é bife pros niggas Disseram que não é pra responder Mas isso é bife pros niggas Don't talk no air, don't talk no Don't talk no air, don't talk no air, don't talk no Que ti on reira, que ti on top far Man to battle, e eu vou responder Don't talk no air, don't talk no Don't talk no air, don't talk no air, don't talk no Que ti on reira, que ti on top far Man to battle, e eu vou responder O que eu faço? Tu não fazes? Cala boca, não me imita Tenta enxergar minha veta a lanche Pense igual do tipo Ricky Ruff No meu braque, eu tô ready No teu braque, eu tô ready Tu não competes, não competes, bro Quanto leva a strata, bro Mano confundiste, então mostro o peito Mas me pães, que treque é treque Queres beef, então bifa Mas bifa com o nenga Porque tu estás no baixo nível Eu tô no sky, tô no alto nível Eu tô mais do que fly Mais do que fly Mais do que fly Eu tô mais do que fly E o nenga que bifa, mô nenga nem mô nenga O nenga que bifa, mô nenga nem mô nenga Yeah, eu acho que Esses niggas tão a tentar brincar, mas Tipo, não tenho muita coisa a dizer Mas... O teu beef field não engole Manda o policial tipo narrangoles Diz o respeito tipo Samacuva Bebemos água limpa e não turva Esmão educado, eu sou educador Vamos a casa, eu sou atirador Na tua lei vou só o mentor Parto, parto a cambota do teu motor Zonante, perigosos como a Serra da Leva Já viste dizer se conduz e não beba Só que o nenga é muito chato Está malidade, está a perder o pacto E tanta zoa, trocou sabato Olhou pra mim e disse, é chato Eu te conheço, nunca te vi Se me conhecem, eu não te vi Isso é bifa pras niggas Disseram que não é pra responder, mas isso é bifa pras niggas Nenga que bifa, mô nenga nem mô nenga Isso é bifa pras niggas Disseram que não é pra responder, mas isso é bifa pras niggas Disseram que não é pra responder mas, dissam bife pros amigos